Olá, hoje vamos conversar sobre um tema social muito importante, a pessoa idosa. O envelhecimento humano é um fato social inegável que faz parte do ciclo da vida. E para conhecer, mudar a maneira de olhar e difundir seus direitos de um modo simples, vamos falar sobre a prevenção de acidentes e a conscientização da violência contra a pessoa idosa. A sociedade passa por uma transição e cada vez mais aumenta a proporção de pessoas idosas. Então, a recomendação é que devemos prestar mais atenção nas dificuldades que podem surgir para as pessoas de idade avançada e sua situação vulnerável que possa afetar sua integridade. O risco de acidentes ocorrerem com pessoas idosas não está apenas na rua, mas principalmente dentro de casa. Para evitar esses problemas, pequenos hábitos podem ser incorporados à rotina dos idosos. Por isso, preste atenção. Se você tem avós em casa ou é responsável por eles, ainda que estes morem sozinhos, aí vão algumas dicas. Vamos ver? As escadas devem ser evitadas. Meu nervo ciático não vai permitir que eu suba as escadas. É muito difícil. Que molenga. Saia da frente, seu lerdo. De preferência às rampas de acesso, juntamente com barras de apoio e onde for preciso que o idoso tenha um apoio extra para manter-se em pé. Use pisos antiderrapantes. Nos banheiros, na lavanderia e cozinha. Por causa da água e do sabão. Os móveis devem ser adaptados, em altura ideal, para o idoso que precisa realizar tarefas sentado ou de cadeira de rodas. Querido, venha me ajudar. Essa cama nova é alta demais. Ah, querida, é melhor você chamar o socorro. Esse velho sofá baixo não vai deixar eu sair daqui sozinho. Cama e sofás também precisam de uma altura que facilite o ato de levantar-se. O caminho do idoso deve ser livre e com poucos objetos para a locomoção. Mas, quantos entulhos pelo caminho! Já bati minha canela aberta, viu? Desviar de todos estes bibelôs só para ir ao banheiro não é fácil, não. Retire objetos desnecessários do caminho. Brinquedos, vasos de flores e tapetes também podem causar acidentes. A iluminação é essencial. Ofélia, vim te buscar, minha querida. Os interruptores próximos da cama, das portas e sofás. Cuidado com os medicamentos. Coloque etiquetas nas caixas ou agrupe-os em potes, com os horários a serem seguidos. E agora? Qual remédio tomar? Se ao menos meus filhos soubessem desenhar melhor, eu não teria tanta dificuldade em decidir. Imagens podem auxiliar a compreensão deles, como um sol para representar o dia e uma lua para representar a noite. Telefones de emergência. Coloque em lugar bem visível os principais contatos a quem os idosos devem ligar caso precisem. Mas que agendinha minúscula! Como vou conseguir ligar para alguém? Mal consigo achar um número aqui! Esta lista pode ter os filhos, netos, polícia militar, bombeiros, serviços móveis de saúde e vizinhos. Também é preciso ter conscientização da violência praticada contra a pessoa idosa. Meu filho me disse que eu caí da escada porque ele não me aguentava mais. Daqui para frente tenho que reclamar menos, ou então não poderei ir ao médico. Negligência, abandono, toação, humilhação, desprezo, agressões físicas e psicológicas vindas de profissionais e familiares são formas frequentes de violência contra a pessoa idosa. É isso aí, vovó! Você vai ter que deixar tudo um brinco até aprender a não fazer sujeira pela casa. Ai, por que fui derrubar sujeira nesse tapete? Minhas costas não aguentam mais. Hum, esse absurdo tem que acabar. A prevenção à violência contra a pessoa idosa deve começar em casa, com respeito e dignidade de convivência por parte de todos os familiares e com uma conduta ética e conscientização da sociedade. Se você sofreu ou presenciou episódios de violência ou discriminação contra a pessoa idosa, não deixe de procurar ou oferecer ajuda. Conforme o Estatuto do Idoso, é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Pois respeitar a pessoa idosa é construir uma sociedade melhor para todos, porque um dia envelheceremos também. Então, fique atento! La 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 la!